A Cássia Amarela, na voz de Daniel Gouveia. Vamos embora. Ela é tão linda, tão bela, aquela Cássia Amarela, que a minha casa tem, aquela casa direita, que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde aumento de salário, não tem lugar nem de esconde-a. Ali o mal é o seu universo, e o grande arquiteto do universo, é harmonia e concórdia, é harmonia e concórdia. Sou um feliz operário, onde aumento de salário, não tem lugar nem de esconde-a. Ele, o mal é sub-imenso, e o grande arquiteto do universo, é harmonia e concórdia. É harmonia e concórdia. É harmonia e concórdia. É harmonia e concórdia.